Olá, para os meus amigos de rádio comunicação, esse é o instrumento utilizado aqui para rede de telefonia, celulares e rádio comunicação, dispensa, comentários, equipamento dedicado para analisar antenas, tá bom? E o pessoal da rede celular foca muito em return loss, e para uma antena ser boa ou ruim, ela tem que estar sintonizada na frequência de operação, no caso nosso de rádio amador, antena dual band, ela está sintonizada em VHF e sintonizada em UHF, aí usa o padrão de leitura de return loss, que está melhor que 14.5 db né, a gente vai ver aqui ó, tá dando aqui ó, 16 db e 20 db em UHF, cadê meu? Fica a caneta aqui ó, tá vendo? 440 MHz, 444 MHz, 20 db e 148 ó, 16 db. A gente deu um zoom aqui, a gente consegue ter uma melhor precisão. E vamos ter um vídeo aqui ó, mais pra frente aqui, na escala de ROE, que é o VSWR, que aí vai ter uma escala de 1 aqui, vai estar aqui embaixo aqui ó, tá? A curva aqui, e com isso a gente mede a potência de retorno, essa é a nossa antena dual band, a nossa nova antena dual band aqui, incorporada tá? Usando quase as mesmas tecnologias da antena penetrator americana, famosa antena penetrator aí, só que a nossa desenha dá pra rádio amador, dual band, tá bom? Meu muito obrigado, um abraço aí, e ela usa a mesma tecnologia das nossas antenas móveis já, pra HT, e pra rádio fixo, na nossa outra antena dual band também, pra uso fixo. Um abraço aí, não esquece de ver os vídeos pra frente aqui, valeu aí, da análise completa. Um abraço aí, até daqui a pouco. Olá pessoal, meu nome é Expedito Alves, engenheiro de telecomunicações, tá? Com especialização em telecomunicações também, tá? Hoje vamos esclarecer algumas medidas aqui da nossa antena dipolo dual band, tá? Esse é um instrumento aqui ó, anjitsu, né? Que dispensa comentário, é o... Pra gente ver aqui, né? S331D Aí nós citamos ele aqui ó, Site Master, né? É utilizado em redes de telecomunicações profissionais. Tem alguns chineses aí que... Funciona também, mas não é tão assim... Profissional igual esse aqui ó, que dispensa comentários. O preço também é diferenciado, porque... Leva a marca, né? Mas em si... O equipamento, ó, pode ver, ele tá em calibração, né? Ó, Cal-ON, que é a sinal de calibração. Aí sentamos ele aqui ó, de 25 MHz até 600 MHz. Na escala de SWR. É isso aí. Eu sempre confundo com o Returnoss. Esse é SWR. Então tem que estar... Que é o ROE, né? Pros radioamadores aí em geral, né? Que é o caso que a gente vai falar aqui pra radioamador. Aqui é a nossa antena de polo dual band. Então ela é sintonizada aqui em VHF e sintonizada em UHF. Tá bom? Como a gente pode ver aqui. Então o ROE tem que ser melhor do que 1. Então pra faixa inteira de espectro aqui, você vê que ela... Tá bem otimizada aqui pra VHF. Região do radioamador. E pra região do UHF aqui, que é os rádios dual band respondem também, tá? E esses picos altos aqui, onde a antena não está sintonizada, mas os nulos dela aqui, ó. Ela responde também. Então a TEDx está melhor aqui que 1.5, né? Ela está dando aqui, ó. 1.44 aqui. E 1.47. E 1.45, ó. Em 440 MHz. E é isso aí, senhores. É muita pesquisa, né? E muito desenvolvimento pra chegar nesse ponto aqui. Somos uma empresa com mais de 10 anos de mercado. Estamos chegando no 11º ano de mercado já. E uma antena não é só o VSWR, tá bom? Ela tem que estar sintonizada na frequência, né? Tem que ter ganho. No caso dessa dipola, que é uma dipola nossa de meia onda. De ácido inoxi e regime tubular. Em breve eu vou fazer um conjunto dos dois vídeos aí. Ela ligada no rádio também, tá bom? E é isso aí, pessoal. Muito obrigado aí por ver nossos vídeos. Seguir nosso canal. Se inscreva aqui se não for inscrito no nosso canal. E aí, deixe seus comentários aqui, tá? Meu muito obrigado. Um abraço. E estamos juntos aí. Até o próximo vídeo. Valeu aí. E aí, deixe seus comentários. E aí, deixe seus comentários. E aí, deixe seus comentários. Amém. 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 Amém.